O Back to Black foi para mim uma escolha inevitável. Primeiro porque, para ser um bônus track de um CD tão brasileiro, chamado Perdição Brasileira, eu tinha que ter uma aproximação, uma afinidade muito grande com uma canção de fora, com uma importação que fugisse totalmente, de ritmos alegres e espacios no CD, no EP, Perdição Brasileira. E Amy Winehouse, para mim, é a melhor expressão contemporânea, sem dúvida. É a cantora que eu mais gosto, é a cantora que eu mais ouço, foi a pessoa mais interessante que eu vi, como cantora e como compositora nos últimos anos. Com isso me identifiquei, e tendo essa canção de amor, de forma perdida, meio que bandida, extremo, incompatível, e é um assunto recorrente, mas que é uma forma eterna. Eu acho que, do mesmo jeito que eu já passei por uma situação dessa, eu me identifico com a letra, me identifico com a melodia, quis trazer para a Moça Nova, até porque, você pode pensar que Amy e Moça, são incompatíveis, mas Amy é cheia de Moça, e o extremo, que ela tem no Idoli e na arte, com o clássico da Moça Nova, tem tudo a ver. Eu gostei muito do resultado, era o que eu queria fazer, e Back to Black é um burbu.